Senhoras e senhores, estamos de volta com Ghost of Tsushima, o fantasma de Tsushima, esse jogão exclusivo de Playstation 4, estamos jogando e gravando em 4K, então pra você que tiver aí se perguntando, nossa Patife, mas 4K, é mano, então, eu não sei o que porquê, eu perdi o fio da meada, porque eu tava ajeitando as coisas aqui. Segue o baile, é isso aí, ó, você que tá se perguntando, ah, o que tá acontecendo nesse episódio, o episódio 8, sim, o episódio 8, talvez seja o 9, eu sempre perco a conta, tem um link no topo da descrição com a playlist, você clicando ali você assiste todos em sequência, tá bom? Deixei aqui essa cena de filme rolando ao fundo, iradíssima, né, não dá pra negar, o jogo é lindo, é muito legal, e eu tinha colocado uma musiquinha também, né, e hoje a gente tem um monte de coisa pra fazer, eu vou fazer as missões míticas, porque eu acho que elas são bem legais, e além das missões míticas, a gente também tem que fazer uma missão principal, e eu acho que isso já vai preparar pra gente finalizar a segunda área, pelo menos tá com o cara, tá ligado? Eu não tenho certeza, mas possivelmente seja isso, esse passarinho tá querendo me mostrar alguma coisa, passarinho? Que som é esse? Quem sabe o nome dele? Esse é o som que faz o trompete Desculpa, gente, por que eu faço essas coisas? Eu não sei, eu tô um pouco agitado, eu tomei um café, agora eu acho que eu tô, enfim. Eu vou estar me levando, passarinho, passarinho Pra onde me leva? Sai, é aqui dentro, será? Achei você, passarinho O que? O que, passarinho? O passarinho ficou preso? A gente, alguém ajuda o passarinho? Ah, pronto Caralho, 10x0 pro passarinho, me mostrou o que quer que ele quisesse me mostrar, segue o bairro Tá ali, ó, piano ainda, eu tô ouvindo o fio E, vambora E, enfim, só aquela olhadinha no mapa No outro vídeo eu começo dando uma olhadinha no mapa, né Pra gente dar aquela encarada no O que tem pela frente Vamos lá, vai, vamos dar aquela olhadinha Então a gente vai mandar essa missão mítica Colbe Celestial Depois essa missão mítica Depois essa missão mítica E por último a gente vai fazer a jornada do Jim Os Burus de Arikawa Certo, manos? Lembrar, é muito importante o seu like É, eu faço várias, vários comentários Várias perguntas durante o vídeo E, você pode responder todas Em vários comentários Não precisa ser um comentário só, entendeu Respondendo tudo Fiz uma perguntinha, tá rolando Ah, tá andando de cavalo, desce ali Manda um comentário Fala o que tá gostando O que não tá gostando Tô sempre de olho nos comentários Tô sempre de olho nos comentários Estaban Tô sempre de olho nos comentários Eh, vamos lá 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 O que houve? A chão de assaço naquele cão de abacá, dólares não severes. E os maioresavian cada um pouco afeto. Muito assim. Digo, quer dizer que faça um vôo, quer dizer que você vai acessar para se foi revelado. Digo, quer dizer que o reto해서 um velho de alegria para um tare. Sege-no-ri, é um O que é o que é o que é? Há-tú-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Essa parte de lendas é muito legal. O golpe celestial. Preciso citar as luzes de preenchimento depois. Depois eu vejo isso. Na verdade eu encomendei umas luzes novas, né? Porque agora o meu setup tem esse ângulo a mais, né? Eu estou aprendendo ainda a usar eles. Talvez para vocês não mude muito, mas... Para mim é um outro ângulo, né? Eu preciso de uma terceira luz, eu vou pegar. Eu preciso de uma terceira luz. O pior é que vai ser duelo. O duelo é brabo, hein, mano? Mas eu estou com a vida cheia, estou com... Estou bem, estou bem na fita. Eu preciso de uma terceira luz. 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 Essa é a sua esquisita, né? Acho que é só porque teve a similaridade de alguma outra cena, tá ligado? Nossa, velho! Duelo! Ah, moleque, vambora! São trabalhadores? Caraca, os mongóis estão... ...obrigando a galera a trabalhar pra eles, é isso? Isso aí, paradinho, pra tomar. Isso aí, paradinho, pra tomar. Bom, botar, você não vai tirar sarro de mim. Moleque. ...obrigando a... ...umou! ... ... ... ... ... ... O que é isso? Ah, beleza Ah, beleza Procure pela árvore de folhas brancas Aqui não deve estar muito longe não, deve estar ali por cima Vou pegar um cavalinho emprestado por enquanto Já limpei aqui esse lugar? Deixar o Nobu descansar um pouco Cantuário da flor de ameixa Ah lá, lá, lá Cara, aqui é um Se não me engano Esse é um templo que eu já fiz, tá ligado? É um daqueles templos que eu já tinha falado pra vocês Eu vou ter que ir lá em cima Eu não sei se eu já fiz esse aqui Mas eu fiz esse aqui do fogo sim, ou não Eu acho que eu fiz, velho E aí eu lembro que eu cheguei lá E de fato, embaixo daquela árvore Tinha um cara morto, mas não Nada além disso Deixa eu ver se Então de vez vai ser legal Porque é um lugar muito bonito Tá, eu vou por aqui Esse aqui eu já fiz mesmo, mano Com certeza Esse aqui eu vou tirar uma foto ali Que ficou insana Não! Ai, como eu já fiz o santuário Ele deixa um atalho pra eu ir embora dali Tá ligado? Oh, minha nossa Se não for ali de qualquer maneira Daqui com certeza eu vou conseguir enxergar onde que é, né? É uma saída ali por trás Pra ver se eles conseguem enxergar nela Hum, aqui Talvez eu devesse não ter ido pelo tempo Mas ter feito um caminho inverso, tá ligado? Mas tudo bem Nobu Ah, o Nobu tá de sela nova O verão cavalgante Um negócio assim Bravo, bravo Bravo, bravo A sela assim Dourada, sabe? Yes Linda demais E aí E aí E aí E aí E aí É só que você descanse! A gente está chegando! A gente vai tocar berrante nenhum não, mano. Tem algum deles por perto ainda? Ah, tem um pedido ali. Pera aí, moço. Não tem mais. Vambora. Tô bravo hoje. Nossa, eu tô bravo. Tô bravo. Vamos ver quem... O avô, velho. O avô é quem ia lá colocar a espada, mano. Que da hora. Nobu, vem. Nobu, você não tá comendo... A plantação dos outros, né, Nobu? Você não decepciona, Nobu. Tá maluco? Tá maluco? Ah, é uma toca de raposa. Eu vou marcar, mas eu não vou parar aqui, não. Deixa eu fazer essa limpa aqui. Bora. Vambora. Vambora. Vem mais um. Vem você agora. E você? Vem, tenta. Ai, ai. Vai, eles pegaram os inocentes. Tem que achar o ringue ainda. Mas tô vendo aqui a árvore branca lá, ó. Moleque, os raios. Ô, Nobu, desculpa. Desculpa. Até que eu vou pra frente. Tá uma descansadinha aí. Até que eu vou sozinho. Tem que parar pra Jimmy dar um sangue desse jogo. Porque não dá, né? É muito bonito. Vambora. Vamos, Samurai. Ah, tava mandando bem, mané. Tchau. 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 Was pä Poor's $81,00,00$ . Contra . . . O que é isso? 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 Fudeu. Vai matar o refém. Fique. O que é isso? O que é isso? Não! Não, não, não. Não, não, não. Vem pra mim. Hsshhhhhhcssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssshhhhhh. Caralho, essa foi por muito pouco, velho, tau recheio lá do outro lado, mano. Eu vamos ter assistido por aqui. Não, não! . Ah, por que não foi meu gancho? Esse gancho me deixa muito na mão, é uma ferramenta legal, mas a gente usa muito pouco, tá ligado? Não tá ligado? Faltar um refém só. Cara, eu tô aqui na real. Faltar um refém. 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 tiver o avanço da campanha aqui, vai ser esse o plano, certo? Missão principal, vamo que vamo, que a gente vai dar uma avançada boa na história, eu gosto de viver esses contos secundários e tudo, mas aqui no YouTube as séries infelizmente não podem ser tão longas assim, tá ligado? Então... E também nem seria tão interessante, sabe? Ficaria maçante, ficaria repetido, porque tá jogando é muito legal, mas pra vocês vão, tipo, sempre vendo a mesma coisa, né? Vai ficar meio repetitivo, tipo, são cinco duelos meio que iguais. É bonito, sabe? É umas paisagens bem legais, tá? A paisagem desses duelos é muito legal. Mas ainda assim, vão ser meio que cinco duelos iguais, tá ligado? Então... Que pegador que é esse? É um urso? Eu vou deixar ele lá. Tá matando... Deixa ele aí, deixa ele, deixa ele matando os mongóis aí. Vamo pra... Vamo pra missão principal com o bagulho. Vai ser louco. Eu acho que aqui agora eu tô reunindo tropas, né? Pra gente se preparar pra atacar o castelo. Ah, é verdade, a Iuna vai me ajudar a reunir tropas pra gente atacar o castelo lá no norte, que vai ser legal. E que eu acho que talvez já abra pro terceiro cenário aí, que também vai ser bem legal. Errei! Desculpa, desculpa, Nobu. Oh,omos cor,وس, cor,讲 e a voce. Sessão "'Sessão' no tr contracelo salva do précis da perseguição." Seguro chamado señor Baselob inglaterra, pode simplesmente tenha suvio. Errei Heyu, mencionou assim, você olha aqui. Não, não, não. Tem que ver, é só mostrar o campo sobrevivente mesmo, depois eu tenho que vir aqui, eu ver essa lenda, da Yuna, ah, Yuna está aqui ó, tá com o Taka. O que é isso? Os muros de Yarikawa, agora então a gente vai falar com rivais do nosso tio, né, que antes de fato não ajudariam, mas agora é uma causa maior, né. Essa cidade vai voltar novamente, se você olhar para onde você vai, você vai se esclarecer. Então, se você olhar para onde você vai, você está na cidade? Você está na cidade de Yarikawa, você está na cidade? Eita, nóis. Ah tá, ele vai me dar outro caminho, beleza. Eu, por mim, já teria chamado essa galera toda aí, velho, falar do cola com nóis, mas tudo bem. Eu não sei se você vai, não sei se você vai. Agora, agora é o que você vai? Agora, agora é o que você vai? Eu, por mim, eu também me lembro de voltar para o meu lugar. Eu também me lembro de voltar para o meu lugar. Eu também me lembro de voltar para o meu lugar. Eu acho que eu gostaria de ir embora. O que é isso? Beleza, uma das opções é tretar ali com eles na porta O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu vou achar uma tropa de arqueiros. O arqueiro ajuda pra caramba quando tá do nosso lado. Do lado dos caras é tranquilo de pegar. E do nosso lado ajuda demais, demais. Porque os loucos vão morrendo ao nosso redor sem a gente nem perceber. Tá ligado? O que é isso? O covarde de Yarikawa está um nome incrível para esse grupo de arqueias, nos quais estamos depositando um pouquinho de nossas fichas de esperança. Procure rastros, beleza, a gente já achou aqui a flechada, né? Tá bravo que eu saí dali. Ah, é estranho eu não tô achando pegada. Aqui, aqui, achei. Mano, não tava aqui, né? Tava. Mano, quer saber? Eu vou encontrar com arqueiros, mané. Se eu vou me encontrar com arqueiros, eu tenho que me vestir como um arqueiro lendário. Por isso, eu posso tirar essa máscara também, né? E eu posso tirar o elmo do clã Sakai também. Bandana da invasão, show. O que é isso? O que é isso? Tô por aí perto da fogueira. Tem um acampamentinho externo Opa, achei alguma coisa aqui Ah, tem os Barril de pólvora Pegadas, beleza Eles tem algum plano pra atacar os mongóis também, entendeu Eles tão, os maluco tão pra treta Eles não tão a passeio não, velho Chegamos, chefe O que é? O que é isso? Da hora, montar uma emboscada, isso é muito da hora, né, mano? Então a gente vai usar os barris explosivos, vai colocar ali pela região quando tiver passando a caravana. Relaxa que eu cuido, Taka, tá suave, todos têm medo às vezes. Tá, eu tô vendo dois vespeiros e quatro barris explosivos, certo? Queria saber pelo menos a rota que eles vão fazer, tá ligado? É um grupo grande. Tchau, tchau. Eu não tô conseguindo enxergar o Vespero. Não. Ah, tinha um barril ali e eu não vi, velho. Ai, caraca! Espera. Não, você é amigo. E você... As roupas são muito iguais, velho. Secarem. E aí? Não, você não tem uma coragem? Oh, você... Ah! 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 Achei, calma aí. Olha o Taka, velho. É ele que tava tretando aqui, mano. Muito bem, meu irmão. Obrigada, obrigada. 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 Beleza. A missão já é aqui. Fantasma de Yarikawa. Fortaleza de Yarikawa está sob o cerco mongol. Yuna, Taque e eu conseguimos achar os arqueiros desaparecidos e os ajudamos a voltar para casa. É hora de pôr fim ao cerco mongol e libertar Yarikawa. Vamos lá. A missão é aqui e eu preciso enxergar. O que é que é que é que eu sou? A missão é que eu soube? A missão é que eu soube? Todos os equipos estão elevados. Eu sou um líder de Kurovdo. Então, a cara é um líder. Eu acho que a gente tem que lutar com a arma. Eu vou dizer um pedaço. Obrigado, você. Moco ficou loucura. Eu tenho que lutar com a arma. Eu vou estar com a arma. Eu vou estar com a arma. Eu vou estar com a arma. Não é uma noite. Mas eu não vou dormir, mas eu não vou ficar cansado. Eu vou ficar cansado. FANTASMA DIÁRIO E CALMA VELHO, A gente já tá expandindo essa lenda, vai ser legal, vai ser, vai ser, vai ser o episódio parecendo, vai ser legal Galera se preparando pra guerra Ela tá no topo né, ele falou, mas como é que eu vou jogar no topo? Tentando deixar o suprimento pra trás Atua que é? 100勝 daquete, vai ser um golfe, vai ser que o seu inimigo ganar? Eu sei, agora. Eu também as reino tuas. O que é que é isso? O que é que é isso? É legal. Eu já passei lá. Isso é um bom gosto. É o gosto da minha irmã. A bebida de bebida. A cerveja se torna um pouco. Eu estou comendo. Eu não sou o que eu estou aqui. Você é difícil de fazer isso. Taka que seis anos, o que se tornou-se... Aquele chão se levou... Aquele chão que se tornou... Eu sei que não sei, mas... Ele é um homem... Eu sou a minha irmã. O que é isso? É verdade essa cena, é verdade, é verdade, é verdade, era somente 2 vezes legal, né? Onde está? Onde está? Onde está? É o começo, não é? Não se devemos tirar. Você está aqui, é Claude? Claude, o seu apoio! ilos, você não acha de mooi? Vê uma viva mais neil, dentro da aca! Vocês, embalar, saiba! Segura-se! Quem tem um dia? Ele foi para cair! Ele pode ter uma vez, de pronto! Eu estou com certeza! E o que você vê essa morte? Se 데�irem para nós, você não pode descer. E você não pode descer. Elas estão meus! Vou para a frente! Conheçam os inimigos! Vou os irmãos! O que você vai? O que você vai? Vai, cara! Porra da puta! Aqui não, fila da mãe! Vambora! Tenho uma ideia pra cá, pra dar uma limpada aqui rápido. Ah, já sei. Bombas. Bombas! Bombas! Descubra-se! Tô! Tô! Vamos! 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 Tchau! 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 Vou levar! Nossa, vambora, mano. Correram, eles fugiram. Eu não deixava, não. Eu não deixava. Cacete, mano. Foco na missão, velho. Eu preciso ajudar a destruir as armas de cerco. O pessoal segura lá. A gente conseguiu segurar a primeira leva da treta. A gente conseguiu ajudar a destruir as armas de cerco. A gente conseguiu ajudar a destruir as armas de cerco. A gente conseguiu ajudar a destruir as armas de cerco. Não, não, não. agora três armas cerca agora Moleque, agora eu tinha que pegar isso pelas costas, mano É isso aí, gente. A CIDADE NO BRASILEIRO Acho que não pior que nem possam. Vambora, moleque, vambora, moleque! Não, não. Os dois seriam de 100 cor de Temos. Onde está o marido de Luton. O que é isso? Mano, não tomei um hit nessa treta Nossa, eles entraram Mano Mano, não tomei, não tomei Você está ligado? Você está ligado com a sua cabeça Você está ligado com a sua cabeça Mano 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 Se derrubar o chishima, eu não me engano. Ficarei o chishima! Se alguém bate com o escudo e eu pego o fogo, não faz nem sentido isso, velho. A gente tem que me enxergar, né? Isso também é até aqui. Gost, zumb, zumb! Nossa, essa luta tá foda. Essa luta foi foda. Ela é foda, mano, porque não dá pra bloquear os ataques dele. Normalmente o que eu mais machuco é quando eu revido um ataque. Eu não consigo quebrar a guarda dele, né? É, mano. Assim, de verdade, eu vou atingir. Que eu me enxergar, né? Que eu venha? Eu vou atingir! Fim, gente. Eu vou atingir o que eu fiz. Eu vou atingir! Agora, eu vou atingir. Eu vou atingir o que eu vou atingir. Eu vou atingir. Eu vou atingir! O que é isso? O que é isso? Moleque, massacrar líderes lhe concede a postura fantasma. O que é isso? 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 Mate inimigos o bastante sem receber dano para obter a postura fantasma. Ah, eu recebi dano. Não, fila da mãe. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não tenho pressa na minha espada, peraí. Quê é isso? Eu não tenho pressa na minha espada. O que é isso? O que você está fazendo? Quem é o que você está fazendo? Eu sou! Você está! Você, não tem que se torne a ser como você. Mesmo que você está em um inimigo, você vai se tornecer. Eu vou te dar um inimigo, e eu vou te dar um inimigo. Vocês também vão te dar um inimigo! Mano, isso foi muito bom Velho, isso foi insano Insano Mano, isso foi muito bom Próximo Postura fantasia. Postura fantasia deve massacrar líderes mongóis furtivamente ou abater inimigos o suficiente sem tomar dano, mano. Postura fantasia. Mano, foi muito foda. Essa missão foi muito foda. Foi excepcionalmente foda. Iarikawa agora abre seus portões pra gente. A gente vai acabar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser assistir mais, o link da playlist tá no topo da descrição. Não esquece seu like e sua inscrição. Esse episódio foi uma parada surreal, mano. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Até o próximo episódio. É nóis. Tchau.